Autoriza Francisco do Nascimento, começa CSA e Asa ao vivo pra você aqui no Esporte Interativo. Dá um an. Didira, boa bola pro Thales, em profundidade, vai pro cruzamento, bateu o cruzado, olha a chance, chegou batendo o Daniel Costa por cima do gol. Olha o capitão aí, ó. Daniel Costa vai direta pro gol, gol do CSA! É gol do capitão, Daniel Costa cobrando falta! Didira, ele mandou a bola pra área, ela passou por todo mundo, inclusive pelo goleiro Dida! Rafinha, olha o Rafinha pra cima do Chiquinho, deu um tapa, chegou, cruzamento, Kivel! E essa bola passou perto, muito perto, é escanteio pro CSA! Cruzamento, olha o toque de cabeça na primeira trave, a tentativa ali do Leandro Kivel, linha de fundo! Tiro de meta pro time do Asa, mais uma boa chegada, hein? Autoriza o árbitro! A bola tá rolando, recomeça o jogo no Rei Pelé em Maceió, vamos pro segundo tempo de CSA e Asa! Vai conseguindo a base da conversa dar uma melhorada aí no time, olha o Felipe! Matou no peito, bateu cruzado, a bola passou e foi pela linha de fundo! Em 40 segundos, o Asa já fez mais do que em todo o primeiro tempo, hein? Daniel Costa, o autor do gol, capitão do CSA! Ótima abertura, hein? Didira, tem Giva na área, trouxe pra dentro, bateu na trave! Voltou, Daniel Costa pintou o segundo, bateu, espalma a tida! O problema é esse, né? Os guais a chegar lá e a resposta do CSA, ela é fulminante! Daniel, ele prefere o toque ali pro Leandro Kivel, devolveu! Giva, a tabela é boa, Leandro Kivel bateu pro gol! A bola passou pertinho e saiu! Boa troca de passes entre o Leandro Kivel e o Giva! Muito bem, olha o Felipe fez o passe! Cruzamento do Coutinho, bola pra área, a chance é boa pra fora! Olha o Capurã que acabou de entrar no jogo, perdeu um gol incrível! Olha o lançamento, o Maxwell Samurai chegou, defendeu de ida! Defendeu de ida, que defesa espetacular do dida! Já já o Flávio Araújo vai queimar a segunda alteração, minutinho, Charlene, pintou o segundo! GOOOOOOOL! 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 Do CSA! Didira! Mandou pra rede com categoria! Olha o lançamento, a chegada é boa, o passe pro Rômulo, opa! GOOOOOOOL! 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 Do Asa! Rômulo! Reta final de jogo, e o Asa desencanta com o gol de Rômulo! Será que ainda dá tempo? E o árbitro Francisco do Nascimento termina! No Rei Pelé e Maceió! Vitória do CSA 2 a 1, pra cima do Asa! GOOOOOOOL!